MÚSICA 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 Vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo pros professores do movimento, hein? Não tem jeito, o pai é brabo mesmo, só pega as melhores, pega as melhores aí, tá ligado? Não tem calor, é, o palmaça e o palmaça e o palmaça profissionais, deixa ela dar uma acertada, vai! É, vai prendendo, 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 vai Na pique não para Na pique não para